Bate-Bola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial do Tênis do Brasil. ASICS, Sound Mind, Sound Body. Olá pessoal, estamos começando mais um Bate-Bola. Nesta semana nós vamos trazer aqui para você Ricardo Ocevar. Vamos contar um pouquinho a história dele para vocês conhecerem. Fique aí, voltamos já já. Antes de conversar com o Ricardo Ocevar, no entanto, sugiro para você participar da nossa pesquisa. A pesquisa está aí no ar, no canto esquerdo da nossa página. Você votando ali, você concorre aos prêmios da ASICS. Uma camiseta parecida com essa que você vê aí na imagem, vai ser sorteada na quinta-feira. Ricardo Ocevar teve que vir aqui em São Paulo. Imaginem vocês jogar qualificatório de torneio Future, um Future de 10 mil dólares, que ele acabou vencendo uma grande final disputada a sábado com o Daniel Dutra Silva. Ricardo, jogar Qualy de Future nessa altura do campeonato, 28 anos, explica isso para a gente. Bom, acho que a ideia disso, eu conversei com o meu treinador atual, que é o Ricardo Ascioli. A ideia era competir. Eu passei por um momento difícil, onde acabei perdendo alguns jogos, não consegui subir, parei na barreira dos 200, 200 e pouco, não voltei a estar top 150. E a ideia é jogar, cada vez jogar mais, competir, não importa onde. Não é fácil jogar Qualy de Future, às vezes estar em torneios menores, eu que já tive algumas experiências em torneios grandes. Mas se você mudar a maneira de encarar isso, é competição. O tenista precisa competir toda semana. Então, independente do tamanho do torneio, eu entrava na quadra e queria jogar, pegar um ritmo e voltar a jogar bem. Então, essa semana foi uma prova que eu estou começando a jogar muito bem de novo e ganhei essa semana. Sua carreira tem sido esses altos e baixos. Você teve grandes momentos, você teve quedas. O que acontece nesse meio do caminho para o tenista? Bom, na carreira de um tenista tem muitos fatores que podem mudar. Então, às vezes é a maneira que ele joga, às vezes é o tipo de calendário que ele faz, ou mudanças fora da quadra. Eu, particularmente, acho que mudei duas vezes de local onde eu treinava. E, às vezes, essa mudança me incomodou um pouco. Eu tive que me adaptar a outras maneiras de jogar, outras experiências de novos treinadores. Mas acho que o tenista brasileiro amadurece mais tarde. Eu acho que hoje em dia eu tenho 28 anos, eu me vejo muito maduro e acredito ainda, com muita fé, que eu ainda vou jogar o meu melhor tênis. Você começa a encarar o tênis de outra maneira, a competição, os torneios, você ganha uma experiência. E eu não perdi nada fisicamente, ao contrário, eu ganhei. E hoje estou preparado para estar melhor do que eu já tive. Acho que o grande segredo disso, Ricardo, é motivação. Você tem que estar realmente motivado e com um objetivo lá na frente. Com certeza. Eu também tenho um exemplo em casa, que é do meu tio, o Marcos. Eu sempre converso com ele. O Marcos já foi número 30 do mundo. Então, eu sempre dou uma ligada para ele, a gente conversa. Tem o meu outro tio, o Alexandre, também, que já jogou muitos anos. E eles me passam as experiências dele. O Marcos, por exemplo, ele chegou ao melhor ranking dele na idade que eu estou. Então, ele começou um pouco mais tarde. Era outra época, mas ele sempre fala para mim que é possível e me mostra alguns caminhos. E eu acredito nisso. Eu acho que ainda vou render muito mais. Mas o Marcos foi um símbolo do lutador, né? Ele tinha todas as dificuldades para jogar. Jogava saque-volê naquela época, na década de 80, né? E se esforçava barbaramente para jogar. Realmente é um belíssimo exemplo. Hoje, um bom treinador no Instituto Gaúcho de Tênis. O Alexandre, aliás, a família ainda tem o Gabriel, você vai, né? Essa família é dura, hein, irmão? É, eu acho que é uma família, junto com a do Daniel, que é engraçado hoje na final. Foi duas famílias aí que no tênis brasileiro, acho que são as duas maiores ou mais tradicionais. O Daniel também, o pai dele, jogou muito bem. Tem o Rogério. Tem outros garotos da família que jogam. São primos. Então, tem uma família muito grande que joga. E a minha também, né? Tem o meu tio que começou a jogar. Veio o meu outro tio. Meu pai treinou eles. Apareceu eu. E agora tem o Gabriel vindo também, que joga muito bem, que tá perto aí. Daqui a pouco tá fazendo os primeiros pontos na ATP. É muito... Na verdade, eu fico feliz em poder contribuir alguma coisa. Porque eu tenho um exemplo em casa, como eu te falei já, o Marcos, que foi um grande tenista, um dos melhores que o Brasil já teve. E poder dar continuidade a isso com a família Ocevara me deixa feliz também. Você tá hoje treinando, você está em São Paulo, você tá na equipe da EGA, você tá voltando pro Rio, voltou agora pra treinar lá com o Pardal. Como é que é essa estrutura lá no Rio? Ah, treinar no Rio, eu morei lá dois anos. Foi ali que eu realmente me preparei muito bem. Eu sempre me senti bem ali. Só que por falta de apoio e patrocínio, eu tive que voltar aqui em São Paulo. E a EGA, que hoje me apoia também, me deu muita força pra eu poder estar jogando. E tive que voltar pra cá pra poder estar nessa estrutura deles. Mas acabei voltando pro Rio pra uma opção minha, pra estar treinando numa estrutura boa. E onde tem grandes tenistas também. A gente treina diariamente lá com o Feijão, que todo mundo conhece. É um tenista que tem um nível muito bom de tênis. E o Pardal, que pra mim hoje é o melhor treinador que tem no Brasil. Fora o meu psicólogo também, que mora lá, que trabalha comigo, que dá uma força legal. E os preparadores físicos, toda a equipe lá da Mil, que é fantástica. A gente sabe, Ricardo, que tenista que estiver pelo menos abaixo dos centímetros do mundo, dos centímetros do mundo pra cima, é muito difícil ganhar dinheiro. É uma luta eterna. Como é que é esse dia a dia seu? Você tá sempre pensando também, além de ter que ganhar jogo, pensando também em dinheiro, em pagar contas. Como é que é a coisa? É, não é fácil. A gente sempre tenta buscar um apoio. Às vezes a gente consegue uma ajuda. Tá entre os cento e cinquenta não é fácil também. É um trabalho diário. Além de você ter que ter um potencial, você tem que trabalhar bastante. Mas, na verdade, no Brasil não é muito fácil. A gente não tem muito apoio. Assim, você tá dos antes do mundo, talvez esteja entre os melhores do país, mas esse apoio não é fácil conseguir. Só que tem que acreditar. Eu acredito ainda que eu posso estar entre os cem do mundo. Acredito que eu posso, até melhor do que isso, ganhar minhas coisas, evoluir. Eu acredito muito. Mas o apoio não é fácil. A gente ainda pede, às vezes, eu trabalho com o pessoal da Bravo Marketing Esportivo, que é o Conrado que tá aqui comigo, o André, o pessoal lá, que sempre tenta buscar algum apoio. Mas não é fácil. Aqui no Brasil sempre é um pouco complicado. Mas eu tenho fé que as coisas ainda vão dar certo. Sem dúvida. O que é que você trabalha no seu jogo atualmente? Que aspectos você tá precisando melhorar? Eu tenho uma característica que eu tenho um bom saque, uma boa direita. Então, eu tento sempre buscar esses dois golpes. Hoje em dia, o Pardal, no Rio de Janeiro, me ajudou muito a melhorar meu revés, né? Minha esquerda, que tá bem sólida. Eu tenho uma característica, assim, de jogar sólido, né? Ser rápido de perna. Acredito que, aos poucos, eu vou conseguir também ser um pouco mais agressivo, buscar mais a rede e, aos poucos, conseguindo bons resultados. Ricardo Ascioli, o Pardal, que foi excelente duplista, jogou nos Estados Unidos, adorava volear, deve pegar muito no seu pé, nos voleios, né? É, ele pede bastante pra mim definir os pontos na rede. Sim, com calma, jogar simples, mas sempre ser um jogador agressivo, que é uma característica hoje que faz diferença. Qual o teu calendário, a partir dessa semana aqui? Jogo o Challenger aqui de São Paulo, essa próxima semana, Challenger do Rio de Janeiro, e depois eu vou pra Europa jogar dois ou três Challengers. Legal. E com o apoio de quem? Atualmente, até esse mês, eu apoio da IGA, que até me deu uma força, eu gostaria até de agradecer tudo que o Eduardo Assunção me ofereceu e ainda me oferece, mas a partir daí é correr atrás e o que eu consegui, o dinheiro que eu consegui nos torneios, eu vou investir em mim mesmo pra eu poder chegar onde eu quero. E esse troféu aí, quantos já são? Como é que tá a galeria lá em casa? Ah, tem alguns, pra te falar a verdade, eu não sei quantos que tem, tem bastante lá no meu quarto, vou desde pequenininho jogando, então, pra te falar a verdade, eu não sei a quanto, mas tem alguns. Mostra então o troféu pro pessoal, Ricardo, e a gente fica aqui desejando muita sorte pra você nessa sua retomada lá no Rio. Muito obrigado, um abraço pra todo mundo, valeu. Dá pra sentir quando alguém puxa alguém, vai? Às vezes de primeira. Os Correios estão fazendo 350 anos, e os Sedex têm o maior orgulho em ter o DNA dos Correios, Puxamos o jeito de olhar pro futuro, e querer se reinventar sempre. Puxamos o jeito de andar por todo esse país, e a gente espera ter herdado também a longevidade, e um dia chegar aos 350 anos. Só Sedex é Sedex, porque só Sedex é dos Correios. Bate Bola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial do Tênis do Brasil. ASICS, Sound Mind, Sound Body. ASICS, THERE, AF, DIDNwandos, AIRONES, 1953, ASICS, DA匙, AF. AROUNDO LUMBES. ASICS, FO dabei.